A aula de hoje vai ser desse pegador para geladeira. Eu fiz essa parte aqui o maior e nós iremos fazer juntos o menor. Também você pode estar usando essa parte aqui, nessa medida, para pegador de fogão também. Fica bem legal. Eu usei nele a flor roseta aberta. Já tem aula dela no nosso canal. Eu vou deixar o link para vocês. Eu vou estar fazendo junto com vocês esses botõezinhos e essa folha e a base do nosso pegador. Aqui, para o fechamento, eu usei velcro. Aqui, ele ficará assim. E agora, a gente vai fazer a parte menor, correto? Os materiais que nós vamos utilizar. Fio duna verde mesclado. A numeração desse fio, eu joguei o papelzinho fora. Eu não vou saber. Então, você usa aí o da sua preferência. Laranjada mesclada, todas dunas, as duas. E fio barroco, seis. Uma espessura, seis. Maxcolor. Uma agulha, três milímetros e meio para fazermos a base. Para a gente fazer a folha, a folha e a flor e os botões e os cabinhos, a dois e meio. Tesoura para arremate e três pedaços de velcro ou botões. Se você quiser pôr botões, eu já fiz a minha flor. Vocês façam a de vocês e a gente vai... Os materiais que vamos precisar vai ser esses. Vamos dar início à nossa aula. Vamos fazer a nossa laçadinha inicial. E vamos fazer 27 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fiz aqui, ó, minhas 27 correntinhas. Vamos segurar aqui, ó, na 27. Vamos fazer uma, duas, três, quatro. E vamos prender aqui, ó, onde a gente parou. Fazer um ponto alto. Vamos fazer pontos altos. Um para cada correntinha de base. Por todas as nossas correntinhas. Você vai fazer um para cada correntinha de base. Até você chegar... Aqui, no final. Vou fazer a minha e volto com vocês. Fiz aqui, ó, fiquei com um total de 28 pontos altos, contando com a correntinha que a gente virou. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E vamos fazer a mesma repetição. Meninas e meninos, a nossa... Essa base não tem segredo. Você vai somente repetir pontos altos sobre pontos altos. Você vai apenas repetir pontos altos sobre pontos altos por 18 carreiras. Essa aqui, a gente fica... Essa base aqui, que é a menor, a gente fica com 18 carreiras. E essa maior aqui, a gente fica com... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e duas. Então, a gente fica com um total de vinte e duas. E na base menor, que é esse pegador aqui, é para aquela geladeira que tem duas... Que tem dois pegadores, né? Que tem a parte do freezer e a parte de baixo da geladeira. Então, a parte maior e a menor. Então, eu vou fazer todas as minhas dezoito carreiras e volto com vocês. Olha só, as minhas dezoito carreiras já ficaram prontas. Já fiz aqui um biquinho aqui para dar o acabamento de um lado e deixei o outro lado para a gente fazer juntos. Eu vou pegar agora meu fio Duna, laranjado mesclado. E iremos também utilizar a nossa agulha número dois e meio para fazer esse lado. Vamos fazer a nossa laçada inicial. Vamos pegar aqui a nossa base, ó. Vamos vir aqui na terceira correntinha que a gente usou para subir e vamos prender com um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas correntinhas para dar altura. E vamos fazer aqui no mesmo lugarzinho, mais dois pontos altos, certo? Já escondendo essa pontinha. Dois pontos altos. Feitos os dois pontos altos, iremos pular esse ponto aqui e vamos prender nesse ponto aqui. Novamente, duas correntinhas para dar altura. E mais dois pontos altos. No mesmo espacinho de base. Vamos pular um no próximo, prender com um ponto baixo. Você vai fazer essa repetição até você chegar aqui. Você chegando aqui, você já pode arrematar o seu barradinho. Para deixar dessa mesma forma aqui. Vou fazer a minha e volto com vocês. Finalizei aqui, ó. A minha base. Agora, como eu já tenho a minha flor pronta. Eu tenho aqui um cabinho pronto. Agora, eu vou fazer com vocês o cabinho menor. O botãozinho menor. Vou pegar aqui o meu fio verde. Mesclado. Vamos fazer aqui a nossa laçada inicial. Vamos fazer aqui, ó. Essa parte aqui do verde, você vai fazer o tanto de correntinha que você achar que é necessário. Porque você está fazendo aí. Não significa que o tanto que eu faço seja o mesmo que você vai precisar, né? Então, você veja aí mais ou menos quanto que você quer de correntinha que estiver do tamanho. Não precisa ser uma conta exata. Agora, ficou aqui 22 correntinhas, né? Então, eu vou fazer aqui mais uma, duas, três correntinhas. Volto aqui na quarta correntinha, ó. Vou fazer um ponto alto. Mais uma vez, vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó. No mesmo espacinho. Fazer um ponto baixíssimo. Cortar o meu fio. Puxar aqui a laçadinha. Viro o meu trabalho. Introduzo a agulha aqui, ó. Bem no pezinho aqui, ó. Na correntinha. E puxo o fio pra trás. E aqui eu vou esconder ele aqui. E arrematar. Fazer um nozinho. Isso aqui também, como a gente vai colar. Fica bem firme. Agora, eu volto com o fio laranjado. Uma laçadinha inicial. Pego aqui o meu botãozinho aqui verde. Vem aqui, ó. Bem na quarta correntinha. E prendo... Um ponto baixo. Fazer aqui uma, duas correntinhas. Vou vir aqui no ponto seguinte. E fazer aqui ponto alto. Vou para o próximo ponto de base. Faço mais um ponto alto. Fazer três correntinhas. E fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui no mesmo espacinho. Fazer mais um ponto alto. E aqui no ponto seguinte. Vou fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas. Vou prender aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Vou arrematar o meu fio. Vou dar mais uma correntinha aqui para prender. Vou ajustar. Aqui vamos puxar aqui, ó. Aquela pontinha. Para dar uma ajustada aqui desse lado também. Agora aqui eu pego, ó. Puxo aqui. Meu fio aqui para trás. Escondo ele aqui, ó. Escondo ele aqui para trás. E posso cortar, porque como eu vou colar, posso deixar essas pontinhas aqui e já vou colar aí, né? Então, nosso botãozinho está pronto. Então, o nosso botãozinho está pronto, o que faltava. Agora, vamos fazer nossa folhinha. Vamos fazer aqui a nossa laçadinha inicial. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vamos voltar aqui, ó. Na sétima com um ponto baixo. Vamos fazer pontos baixos por toda a nossa base de correntinhas. Você vai fazer pontos baixos... Até você chegar ali no final. Chegamos aqui, ó. Chegamos aqui, ó. No último pontinho. Fazer aqui, ó. Uma. Uma correntinha. Duas. Três correntinhas. Vou virar aqui meu trabalho, ó. Vou vir aqui na mesma direção do último ponto baixo. Então, vamos escondendo aqui essa pontinha, ó. Puxa aqui o fio. Faça um ponto baixo. Vamos fazer pontos baixos... Até... O final da nossa carreira. Aliás, até o final não. Quando faltar dois pontos baixos... A gente já vai parar de fazer pontos baixos. Vai fazer até aqui, ó. Sobrou aqui o primeiro e o segundo ponto baixo. Então, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o trabalho. E vamos vir aqui, ó. No primeiro ponto baixo. E vamos fazer aqui... Um ponto baixo. E vamos repetir a mesma sequência. Ponto baixo sobre ponto baixo. Quando você chega naquelas correntinhas que a gente fez pra virar, você faça um ponto baixo dentro delas. Uma, duas, três correntinhas. Mais um ponto baixo dentro delas. E continua a sequência de ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta da folhinha. Bom, chegamos aqui, ó. Faltando dois pontos... Pra finalizar. Você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vai virar o trabalho. Vem no primeiro ponto baixo da carreira anterior. E prende com um ponto baixo. Vamos repetir a mesma sequência. Ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar novamente... Lá no intervalinho de correntinhas. Que é aqui, ó. Vamos fazer um ponto baixo dentro do intervalinho. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo novamente, no mesmo intervalo. E a repetição de pontos baixos. Vamos fazer pontos baixos. Mais uma vez, a mesma repetição. Chegamos aqui, vamos fazer três correntinhas. Virar o nosso trabalho. E prender aqui no primeiro ponto baixo. Com um ponto baixo. Vamos fazer a mesma repetição mais uma vez. Pontos baixos, sobre pontos baixos. Chegando aqui no intervalinho das correntinhas. A gente vai fazer um ponto baixo dentro dela. Três correntinhas. E mais um ponto baixo. E vamos continuar a nossa repetição. Quando você chegar aqui, faltando dois pontos baixos para finalizar a carreira. Você repete as três correntinhas. E prende aqui, ó. No primeiro ponto baixo. E continua. Mesma sequência. Ponto baixo, sobre ponto baixo. Ponto baixo, até você chegar no intervalinho novamente. Então, já temos aqui o nosso meinho. Temos dois bicos para um lado, dois bicos para o outro. E vamos finalizar aqui, ó. Com um ponto baixo. Vamos aqui arrematar a nossa folhinha. E está pronta a nossa folhinha. Agora que você arremata. Está pronta a minha folhinha. Agora a gente vai montar o nosso pegador. Vamos montar ele. Vamos pegar aqui, ó. Cuidando aqui para que o lado correto do nosso babadinho fique para fora. Vamos dobrar aqui ele. Veja como ele fica, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou centralizar os meus pedaços de feltro. Se você for querer pôr botão, você centraliza botão, né? Aqui eu vou colocar feltro. O meu eu vou colar com cola quente. Se você estiver utilizando feltro, você cola aí com a cola que você tiver em casa. Ó, eu vou colar aqui o meu. Vou fazer isso aqui, ó. Um zigue-zague. O preto não dá de ver direito, né? Um zigue-zague com cola quente. E eu venho aqui, ó. Centralizo aqui onde eu quero. E pressiono. Vou pressionar bem. Segura um pouquinho. Eu vou fazer isso nas duas outras... Nos outros dois pedaços. Já que já fixei aqui as minhas três partes, agora pra gente fechar ele aqui, eu vou repetir o processo da cola quente aqui, ó, na parte de cima. Você vai fazer aqui o mesmo processo, se você estiver fazendo com cola quente. Aí você vem... Eu não vou passar nos três, porque a cola seca bastante rápido. Você vem aqui, ó. E pressiona. Deixa bem pressionado. Não desgruda, meninas. Eu falo pra vocês da cola quente, porque eu tenho experiência. E outra coisa, assim, cada uma pessoa tem experiência com o tipo de cola. Às vezes eu não me adapto à cola jeans. Aí, às vezes, outras meninas não se adaptam à cola quente. Cada uma se identifica com o tipo de cola. Mas, assim, quero deixar pra vocês, assim, que a cola quente, eu só uso cola quente pra colar minhas coisas. Às vezes eu vou colar alguma coisa mais rapidinha, eu uso cola universal. Mas, assim, quando é um trabalho mais complexinho, que vai bastante cola, eu gosto de usar mais a cola quente. E não desgruda. Desgruda. Esse pegador que eu tô fazendo aqui é uma encomenda. Esse pegador eu vou enviar pra uma cliente em outra cidade. E aqui eu vou repetindo os outros dois. A mesma sequência que eu fiz nesse. Olha só. Já finalizei aqui. Já colei aqui os dois lados. Agora, vamos montar a nossa flor. Nosso raminho. Gosto muito de usar essa flor nos meus trabalhos. Vamos pegar o nosso cabinho que tenha o cabinho maior. E vamos posicionar ele aqui, ó. Dar uma deitadinha aqui pra dar um charminho. Vamos pegar o cabinho menorzinho e vamos colocar ele no oposto. Essa parte aqui só são dois cabinhos porque ele é mais curtinho, né? Não tem como ir um lá em cima e outro aqui mais embaixo. E pra ficar um pouquinho diferenciada desse aqui, que é maior, né? Olha. O que a gente vai fazer agora? Posicionamos aqui os cabinhos. Pegamos aqui a nossa flor. E colocamos aqui a nossa folhinha aqui embaixo, ó. E vamos colar. Vamos pegar aqui a nossa pistolinha, né? O que que eu faço? Eu posiciono aqui, ó. E colo o botãozinho. E colo o botãozinho. Posiciono ele. Agora, eu venho aqui, ó. No cabinho. E vou colocando não muita cola pra não ficar aparecendo. E cola quente, ela aparece bastante se você colocar muita. Aqui, ó. Vai ficar aparecendo um pouquinho ainda. Você pressiona bem. Aqui não vai soltar. Aqui na flor. Depois eu vou colar isso aqui. Aqui na flor. Eu venho aqui, ó. Coloco aqui, ó. Cola bem no centro dela. E... Colo ela. Venho aqui na minha folhinha. Bem aqui no pezinho dela aqui, ó. Colo ela. Venho aqui e faço tipo três riscos de cola aqui no meio dela. Pressiono. Pressiono. Venho aqui, ó. Nas laterais, ó. Faço tipo um contorno. Pressiono. Não se preocupe com essas liguinhas de cola. Fica aqui na mão. Sai todas. Também sai todas aqui do trabalho. Não fica grudada. Pressione. Aqui na nossa flor. Eu gosto de colar. Quando eu tô colando em alguma base mais larga. Que dá de colar ela bem. Eu colo pétala por pétala. Aqui como não dá. Você vem aqui, ó. E faz aqui um contorno. Por baixo aqui. Não na ponta da pétala. Entendeu? Pra você colar ela bem aqui, ó. E a ponta da pétala fica soltinha. Nessa, nessas pétalas aqui de cima. Você pode colar. Ó. Pega aqui, ó. Faz um contorno na pétala. Como elas vão ficar aqui em cima quietinha. Você cola elas. Essa daqui também dá pra você colar. Tá vendo? Todas essas aqui que tem um apoiozinho na base. Você pode colar elas. Desce essas da lateral aqui. Sem colar. Ó. Aqui na lateral você passa cola aqui no contorno. Que é pra você. Firmar bem a florzinha aqui. Pressiona. Essas aqui também. Como está sobre a base. Ó. Você passa na pétala toda. Pressiona. Essa aqui também dá pra colar toda. Olha. Olha. Já colei aqui todo o meio. Cabinho. Minha flor. Minha flor. Minha folha. Então a nossa aula de hoje foi desse lindo pegador para geladeira ou fogão ou forno. Seria o que você estiver precisando. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esta aula. Eu agradeço por me acompanharem mais uma vez. E fiquem com Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe seu like no nosso vídeo. Deixe seu like no nosso vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Me siga no meu Facebook. Proxê Danada. Tem também no meu Instagram. Fernanda Tapetes. E... Obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês. Meus comentários. Espero que vocês gostem. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.